Salmei Filho vai fazer o contraditório porque foi citado. Senhor Presidente, eu fiquei perplexo com o discurso raivoso do representante do que há de mais atrasado no ruralismo brasileiro. Eu fiquei, ao mesmo tempo que eu estava perplexo, eu fiquei feliz. Porque as palavras insultuosas daqueles que não têm argumentos racionais para debater um assunto tão sério como esse, para mim, significam elogios. Ser atacado por este segmento do atraso, por este segmento do retrocesso, por aqueles que defendem seus interesses pessoais acima dos interesses da sociedade, para mim é uma honra que botarei com destaque no meu currículo. Tenho certeza, senhor Presidente, que estas palavras descabidas significam o desespero daqueles que estão pensando no pagamento das multas e na ilegalidade que cometeram e que, se não for aprovado esse código, eles estarão frente à justiça. Portanto, senhor Presidente, fica aqui a minha palavra. Continuarei lutando pelo futuro do Brasil. Faço apelo aos companheiros e às companheiras aqui. Não votem com esse segmento atrasado. Não votem com os olhos voltados para o passado. Votem com os olhos voltados para o futuro. Vamos manter a nossa biodiversidade junto com a produtividade. Sem, no entanto, abrir mão para esses maus produtores que não pensam no Brasil, pensam só no seu bolso.